Nesta data importante, nós não poderíamos deixar passar em branco. Um pai é espelho para os filhos, alicerce para a família, referência de firmeza, trabalho e caráter para a comunidade. É na figura paterna que buscamos a orientação, a proteção, o apoio, a liderança que sempre precisamos. E é por tudo isso que desejamos a todos os pais, tanto aos que ainda estão conosco, quanto aos que vivem em nossa memória, todo o nosso carinho, respeito e gratidão. Portanto, essa é a minha sincera homenagem a todos os pais da nossa comunidade. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês com muita saúde. Fiquem com Deus e um forte abraço do vereador Joãozinho Miranda.